Tô bebendo, tô chorando, hoje não tá fácil, serei Nove a cada dez pessoas que passou por isso morrer Eu tô virando estatística e virando os copos de pinga Acabando com a minha vida, divulga aí minha nota de falecimento Peguei minha ex, dos pega-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra- Tô bebendo, tô chorando, hoje não dá pra ser erro Nove em cada dez pessoas que passou por isso morreu E eu tô virando estatística e virando os copos de pinga, acabando com a minha vida Divulga aí minha nota de falecimento, peguei minha ex dos pega-brabe, os beijos lento A gente terminou ontem, olha o meu estado, sendo beijadamente assassinado Divulga aí minha nota de falecimento, peguei minha ex dos pega-brabe, os beijos lento A gente terminou ontem, olha o meu estado, sendo beijadamente assassinado Divulga aí minha nota de falecimento, peguei minha ex dos pega-brabe, os beijos lento A gente terminou ontem, olha o meu estado, sendo beijadamente assassinado Divulga aí minha nota de falecimento, peguei minha ex dos pega-brabe, os beijos lento A gente terminou ontem, olha o meu estado, sendo beijadamente assassinado Tô bebendo, tô chorando, hoje não tá fácil